E aí ae olá pessoas tudo bom vocês vão ver algumas coisas estranhas tipo a classe do neném ser Lorde tá mas apenas ignorem que tudo isso aqui é só para mim chegar aqui de volta para poder gravar para vocês tá porque senão ia levar uma eternidade para fazer tudo isso aqui tempo que eu não tenho vocês sabem disso tem alguém faltando quem que é não sei quem que é que está faltando aí avisando só que eu esqueci de pegar cheiro mas assim que eu zerar o jogo já pega o randum está tudo em 50 aqui que eu ponho eu vou pôr o bian, bian? eu vou pôr o randall 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 que é o wingly wingly a versão dele voltemos daqui para frente é só a luta importante que eu vou trazer né já tinha avisado ae olá vocês cavaleiros de lodes tem um raro dom de fugir mobiliário muito boa para covardes retira essas palavras um cavaleiro sabe quando sair de suas batalhas calma martin vai até bárbaro deixa esse comigo sorte sua garoto você acha pra caralho esse martin não de novo fujiu você me enfrentar a denin será o fim o andoras o black black negro gildas mirjim e lenda acho que é você foi muito bem por si mesmo a guerra fez um herói fez você um herói fez o seu herói o seu herói o seu heroísmo eu não fiz nada para pegar uma espada e começar tudo isso talvez sim talvez não o fato talvez tenha sido de fato talvez tenha sido ideia do duque um homem que gosta de usar os herói o homem que gosta de usar os heróis eu tenho certeza que você entende eu sei que você entende esse é um título que tem de seguido tem te servido muito bem seguindo duque depois de tudo eu não gosto do seu tom não fiz isso por poder e ainda assim está aqui o homem do poder como herói se deixou o seu exército e agora cumprir os desejos deles e coloca caixa no trono isso não é seu poder esse é o meu dever como se quiser agora faça seu dever nos derrote e clame valéria para o seu seu lado é mais ou menos isso como vocês vão ver aqui ó tem um bilhão de item e não queria item infinito viu gente o que acontece o game shark né que era só apenas para passar de nível ele tem um bug que diferente do que você coloque o máximo de item sempre vai vai fazer os inimigos do nível tem que ter pouco ainda eita cuzão não lembrava que estava tão agressivo ah as armas não ficou máximo então todas as armas que eu tenho é as mesmas que eu tinha até aquele ponto se bobear até menos porque eu não fiz algumas coisas aí que eu tinha feito no outro ainda eu só fui lá peguei uma coisa ou outra só que eu peguei como é máximo de item então todos os crafting eu já peguei não preciso pegar mais nenhum não que isso me agrade porque eu gosto eu gosto de ficar fazendo essas coisas aí de buscar os negócios o ruim é que eu já tinha feito tudo isso por isso que me irritou e aí e aí tinha tem a quest do do pirata lá para fazer e outra coisa eu não preciso zerar o jogo duas vezes ou três vezes nem nada a partir do momento que eu fiz uma linha do tempo a partir do momento que eu fiz uma linha do tempo eu posso simplesmente ignorar ela dali para frente e seguir em frente bala nele toma bala lá vai o ninja esse ninja eu meio que turbinei ele sem querer toma uma para ficar esperto o que aconteceu? eu coloquei para ele pular mais um e andar mais um e aí ele tipo como ele já pula muito o mais um acabou virando mais dois né então virou um absurdo e aí matar os os maguinhos primeiro se matar uns dois três ou o edora já vem para cima já então não precisa se preocupar e aí e aí e aí e aí e aí e aí você vai ver que eu nem me preocupo então madame eu aumentei a vida dos caras no máximo então ainda dá para aumentar mais vocês vão ver que o dnk pode chegar nos nos lives absurdo nos lives absurdo e aí e aí e aí eu não sei porque que o curious não arranca nada velho deve ser a arma não é possível se bem que lord é tipo e aí e aí eu 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 e aí e aí e aí e aí e aí A segunda é a melhor arma do jogo. Vocês vão entender porque que é importante a dracologia no DNI já já. Não nesse episódio, que assim que acabar essa luta eu já vou muito longe. Já dá pra acabar a luta? Já dá pra acabar a luta. Vamos lá. Acabou que não deu ainda. Então, peraí. É que eu não quero gastar turnos necessários, então... Tô matando a galera, hein. Porque o importante é os drops. Porque como eu acabei não pegando todos os equipamentos, então ainda falta muito equipamento pra me pegar. Nossa, a sorte dele foi pro espaço, né. Deixa eu ver como é que tá o dano nele. Pode ir, pode usar. É esse nível de poder dos meus personagens. Eu falei pra vocês que ela era muito forte. Falta só o vice, mas o vice a gente vai pegar na outra linha do tempo, então. Ah, por que que eu não tô indo no dragão, tá? Deixa o dragão pra lá por enquanto. Deixa o DNI matar. Ah, mas já vai acabar a luta, então. Morreu. Toma, dois vezes aí. Vamos ver o que ele fala. A morte veio. Muito cedo. Onde está a barba? Martin. Pra onde eles foram? Para a tumba de Dorgalua. Todos estão lá. Ambos estão lá. Onde eu acho a tumba? Onde? Diga-me. Tumba? Está nos jardins. Ah, essa daqui é na verdade a marcação da tumba e tudo mais. Não, isso tem a espada xenobiana. Não tem o tempo. New Dummy pereceu. Com essa ilha, nosso povo falhou. Eles se tornaram um. Isso apenas foi um pouco antes de Lodd invadir. Tem que fazer valéria forte como uma rocha. Ah, no clássico ele dropava os itens bons. Ele dropava arma exclusiva. O que só ele tem. Ah não, não dropava não. Ele dropava a garra do ogro. Não era isso? Garra do ogro? É. Aí agora a gente tem que ir descendo. Eu vou... Como ficou bem pequenininho. Esse episódio que eu estou overpowered. Eu vou descer aqui só para vocês verem e sentirem a pressão. Porque agora ele desceu tudo. E agora a coisa. Não adianta pôr ela, nem ele. Vou botar um para tirar. Vou tirar ela porque ela não tem utilidade. Ah, se bem que... Pera aí. Deixa eu colocar ela de volta. E colocar o... O padre aqui. Vocês vão entender por que já já. Esqueci que força bruta não funciona nessa parte. Só habilidade. Eu vou mostrar para vocês como é que dá para matar esses bichos fáceis. Vocês vão ver. Tem que matar todos os inimigos. Vocês estão vendo, né? Eu não vou editar esse sete por enquanto, né? Quando eu for treinar mais, já vai carregar tudo de novo. E qualquer coisa, dá para fazer o item de novo. Isso é o de menos. Vocês vão ver que... O poder é absoluto aqui. Como eu só vou poder matar dois inimigos? Então eu vou matar um aqui. Aí o arqueirinho vai andar para frente. Deixa eu vir aqui para cá. Já foi para o braço também. Não se preocupe. Deixa o leirinho ir para frente. Ela é aqui. Exatamente como eu previ. Onde ele iria. Onde ele iria. Então eu vou ter que vir aqui e deixar eles se aglomerarem. Vocês vão entender por que já já. Agora é só a cachoeira andar de novo. Vocês vão ver o poder. O poder absoluto, rapaz. Eu não vou nem atacar, porque não precisa. Só em frente. Vocês vão ver o nível de poder. Pronto. Para receber bem essas cartas que você tem na mão, é muito importante. Só mais um que dá para o braço. Quanto, só vai faltar um só. Melhor ainda para mim. Acabou a luta. Acabou a luta. Até a luta. É muito legal. Só que eu vou pegar. Se não me engano, é aqui embaixo que a gente vai ter uma luta mais difícil, e aí tem mais duas lutas que aqui é da história. Então no próximo episódio a gente vai voltar daqui, fazer o que? Ah não, falou, valeu, até mais. Ui, eu preciso lembrar o botão que encerra isso aqui.